Olá, sou Rubens Siasca, sou engenheiro civil, professor da Engenharia e Arquitetura também e atuo na área, em alguns segmentos de perícia. Achei falta de mais conhecimento e comecei a procurar instituições que dessem curso de pós-graduação para me especializar mais focado nisso. E encontrei no site do INBEC o programa de avaliações e perícias de engenharia. Recebi o conteúdo programático da pós-graduação e do currículo dos professores. Alguns eu até conheço, são excelentes professores, currículo excelente, estou gostando muito. Já estou na metade do curso. Para quem quiser, eu estou gostando muito daqui do curso do INBEC. Recomendo aos profissionais que querem atuar nessa área.